Filho meu Filho meu, eu te chamei, te escolhi desde o ventre materno. Filho meu, és para mim tesouro caro lapidado que separei enfim. Se você me perguntar, eu te respondo. Se olhares para mim, não me engano. Então pra que ficar assim, se estou contigo? E por quantas vezes te livrei do perigo? Eu sou teu escudo, te acompanho de noite 24 horas. Por você eu faço até Deus, semana da glória, pra te saciar. Eu jamais mudei, se passares pelo fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas não vão te afogar. Eu sou o que sou, sou Deus Jeová. Eu sou teu escudo, te acompanho de noite 24 horas. Por você eu faço até Deus, semana da glória, pra te saciar. Eu jamais mudei, se passares pelo fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas não vão te afogar. Eu sou o que sou, sou Deus Jeová. Eu sou teu Deus, jamais, jamais mudei. Pra te ajudar, estou, estou aqui. Se você me perguntar, eu te respondo. Se olhares para mim, não há engano. Então pra que ficar assim, se estou contigo? Eu sou teu escudo, te acompanho de noite 24 horas. Por você eu faço até Deus, semana da glória, pra te saciar. Eu jamais mudei, se passares pelo fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas não vão te afogar. Eu sou o que sou, sou Deus Jeová. Eu sou teu escudo, te acompanho de noite 24 horas. Por você eu faço até Deus, semana da glória, pra te saciar. Eu jamais mudei, se passares pelo fogo, se passares pelo fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas não vão te afogar. Eu sou o que sou, sou Deus Jeová. Eu sou teu Deus, jamais, 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 mudei. Pra te ajudar, estou, estou aqui. Eu sou teu escudo. Eu sou teu escudo. Legenda Adriana Zanotto